Não da camisinha, a caramba, a cinturinha Põe a mão, a mão e o portilho Vai em cima, vai em baixo, em cima, vai em baixo Quero ouvir toda a gente a cantar Esta moda em que eu inventei O suído e o pó que o honra Até o pó que eu juntei Tamparão, só minha gente Tamparão, só quero ver Quem está triste, fica contente E quem não está, vai aprender Não da camisinha, a caramba, a cinturinha Põe a mão, a da cordilho Vai em cima, vai em baixo, em cima, vai em baixo Põe a mão, a caramba, a caramba, a cinturinha Põe a mão, a da cordilho Vai em cima, vai em baixo, em cima, vai em baixo Põe a mão, a da cordilho Vai em cima, vai em baixo, vai em baixo, in baixo Tamparão, só quero ver